Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui, eu gostaria de mostrar hoje, gostaria não, eu tenho o prazer de mostrar essa incrível PRS Aquamarine Blue Burst, nome extravagante, completamente extraordinário Eu vou fazer um review técnico explicando os detalhes dessa guitarra, tudo que tem nela E eu vou tocar também, ir falando pra vocês, ir mostrando pra vocês tudo que ela pode te apresentar e te entregar de som com essas belíssimas combinações de captadores, enfim Isso aí você vai acompanhar no restante do vídeo Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like pro canal continuar crescendo Essa guitarra aqui, essa belezura dessa Custom 24, me foi concedida pelos amigos do Clube Garage Vou deixar o Instagram deles pra vocês seguirem também, lá vocês vão acompanhar tudo de perto, tudo que eles postam dessas guitarras maravilhosas Esse ampi foi concedido pelo meu amigo Diogo do Fuzz Studio, vou deixar aqui pra vocês seguirem também Que agora eu tenho minha salinha aqui, pra poder gravar os vídeos com mais qualidade ainda, segue o LR Studio também E é isso aí, chega de falar, vamos tocar, deixa eu mostrar um pouquinho dela pra vocês, bora lá Então galera, começando com as especificações técnicas dessa guitarra Vou começar aqui pela parte do corpo, que é onde a gente começa com toda a construção da guitarra Então temos duas peças de mogno, braço também inteiro em mogno O shape do braço é o Pattern Thin, da PRS, todo em preto atrás É muito tradicional que as Custom 24 venham com esses detalhes, com a parte atrás em preto, né? Quando a pintura é um pouco mais escura Tampo em duas peças de maple com esse Flamed, esse tigrado que é de tirar o suspiro Não sei se vocês conseguem enxergar bem, tô tentando mostrar na luz pra ele valorizar ainda mais E a pintura Aquamarine Blue Burst, com esse tom aguado e esse Burst escuro, lembrando muito o mar Escala em Rosewood, comprimento da escala 25 polegadas Como eu falei, braço Pattern Thin Traços médio Jumbo, que oferecem ainda mais conforto e tocabilidade pra você Enlays, marcações e Madre Pérola, com esse detalhe no entorno que deixa a coisa ainda mais bacana Tarrachas PRS Lockwood Turner, que tem com essa trava sensacional, que isso aqui não desafina nem se eu quebrar essa guitarra no chão Ponte Trêmulo PRS, patenteada também, que acompanha essa alavanca Volume, tone, captadores 5 posições E aí você tem as combinações dos captadores Captador 8515 Bridge e o 8515 Neck Ferragens niqueladas, acredito que seja isso E agora tá na hora da gente falar Falar não, né? Tá na hora da gente tocar E eu mostrar o som dessa linda PRS pra vocês Que vai ser de tirar o suspiro e eu tenho certeza Bora lá Então é isso aí Amp ligado Estou aqui com meu setzinho de pedais Eu tenho um delay, um drive, um drive distortion e um compressor Mas já vai dar pra você sentir bem o som que essa guitarra entrega Vou mostrando as 5 posições de captadores Começar com um clean Depois eu vou pra um crunch Eu deixei ele aqui setadinho Bonitinho, tá no jeito É só tocar E depois vou mostrar o som mais distorcido Um som um pouco mais pesado Pra vocês entenderem como essa guitarra é versátil e como ela funciona, tá? Vamos começar aqui com o captador da ponte Esse aqui é o clean dele Bem definido E ele fica ainda mais bacana com essa soma do delay Single Ponte Ela é uma guitarra bem expressiva Ela tem muito ataque Então conforme eu coloco dinâmica nisso Ela vai responder E como vocês estão vendo no vídeo Qualquer pressão ela já vem forte Vamos dar esses dois Combinação muito legal Combinação muito legal É um som muito definido É muito cremoso É o tipo de clean perfeito Pra você gravar qualquer coisa Vamos para o single do braço É som de single O ataque Esse single é pra ficar horas tocando com ele Horas O captador do braço Também Também muito potente Cremoso Soa legal É definido Então agora a gente vai testar isso Com um drive E ver como que funciona Ele com som um pouquinho mais crunchado Sensacional Não precisa falar nada É singer Bridge e neck Vamos para o single Do braço Esse instalado É muito Do braço E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pra ficar o dia inteiro tocando Esse single é perfeito O single do braço de PRS é perfeito É perfeito Vamos para o Som do braço Fiquei até perdido no meio Som bom pra solo Animal Animal Sensacional Então agora a gente vai fazer o seguinte Vamos esquentar o som Vou ligar o pedalzinho Mais encrenqueiro aqui Pra gente sentir O som Dessa criança Plugada Colocar o compressorzinho junto Agora o bicho vai pegar É muito bom cara, muito bom Tem que falar Não tem que falar Fiquei até perdido aqui Vamos para o single Só bem single Mas eu não gosto de single muito saturado assim Porque ele perde aquela característica legal Que é aquela marcaçãozinho Tuenzinho do single Combinando esses dois aqui Legal Combinação Fica mais fechado Fica mais fechado Mas ainda assim Soa como um single Disturbed Vamos mostrar esse camarada aqui Agora o do braço Porque o som dos torcedores de braço É muito bom para fazer solo Fica mais fechado Uma coisa que é muito legal é a definição do som. É a definição de som que essa guitarra tem. É incrível, é impressionante. É como se eu tivesse a melhoria do captador de uma Nespo. Eu tenho o peso, eu tenho o som, aquele som gordinho, som reforçado, mas ainda assim eu tenho tudo que faltava de frequência nesses outros captadores, eu tenho aqui. Então esse 8515 da PRS é o captador perfeito, é um captador versátil, ele tem mais saída que os outros da PRS, mas ele é um captador que você consegue tocar praticamente tudo. Dá pra timbrar e tocar a guitarra do jeito que você quiser. Sem contar no nível de construção, a facilidade, o braço te oferece uma tocabilidade incrível. Despeça comentários, é uma guitarra que não tem o que falar. Se você não tocou numa PRS ainda, você tem que tocar pra você conhecer, sentir o que é tocar uma guitarra de verdade, uma guitarra completa. A guitarra é perfeita, a guitarra é perfeita. Não tem o que dizer. É isso aí, fiquem com essa belezinha no vídeo de hoje, admirem, mandem mensagem lá pra galera da garagem pra você comprar a tua. Faça isso, vai ser a melhor coisa que você vai fazer na vida. E é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, não deixem de se inscrever, ativerem as notificações, curta o vídeo, dá aquela força. E é isso aí galera, esse foi o review de hoje, uma máquina que tá sensacional, PRS Custom 24 2023, é isso aí. Forte abraço e até o próximo vídeo.